Eu não sei dizer porquê Aqui dentro palpitou Eu não sei dizer porquê Aqui dentro, aqui dentro palpitou É tanta graça, é puro encanto Faz com que brilhe o meu sorriso Borralheira, venha cá! Borralheira, venha cá! Borralheira, venha cá! Meu batom cor de goiaba Comprei o berço Borralheira, venha cá! Borralheira, venha cá! Borralheira, venha cá! Eu só bati o meu leão Que eu comprei em São Lourenço Borralheira, venha cá! Borralheira, corre lá Borralheira, ajeita ali Borralheira, senta aqui Borralheira, venha cá Borralheira, corre lá E nós acabamos de conhecer uma bruxa Que era o seu retrato E quer saber mais? Você vai pagar por isso Sem mesmo eu conhecer! Pois um sonho, um lindo sonho eu vou contar Eu estava sonolento E sonhei por um momento Que era um belo de um jumento mais Um jumento elegante Quando de repente, num instante Duas asas me nasceram Sacudiram, se bateram Quando eu vi o ai... Voei! Fui voando para o topo do castelo Bem no alto acocorei Jumentinho bonitinho Foi assim que eu lá fiquei Derrepido em vez da flecha E a escatulade Me acertou Foi com uma bala de canhão Formosa Graciosa A cara do pai Mas ao fim dessa nossa comédia Que tragédia que vai começar Mas ao fim dessa nossa comédia Que tragédia que vai começar Onde anda a donzela que me conquistou? Se me compensa, foi! A que se apaixonou sem saber quem eu sou Escolha sensata Se me compensa, foi! Escolha sensata Por que? Tome isso! Procure por mim! O outro par estará em meu braço direito! Se depois de descobrir tudo ao meu respeito Você ainda me quiser Então... Eu serei sua! Meus senhores, hoje é festa! Noite de celebração! A gente está ouvindo Vem com pressa de chegar É o destino que vem vindo Para tudo transformar A cabeça se confunde Não precisa responder Pois ao fim desta história Você vai compreender Será essa joia rica Mais bonita do salão E a beleza multiplica Com tão nobre coração A sorte já mudou A roda do destino girou Pra transformar Onde ficar Só basta acreditar A sorte já mudou A roda do destino A roda do destino girou Sempre a sorgar Deixa girar O amor vai triunfar 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 Vai triunfar